Ontem a Polícia Civil prendeu dois suspeitos de terem assassinado o Lucleito de Oliveira Gomes, rapaz de 20 anos, em Muriaé, na Zona da Mata. O corpo da vítima foi encontrado no sábado, dia 31 de julho, por familiares às margens do Rio Muriaé. Nós mostramos esse caso aqui no Balanço Geral. Ontem a polícia chegou até os dois suspeitos e eles, gente, confessaram o crime. A Lúcia Ribeiro vai contar essa história pra gente. Vamos ver, balança aí. Um homem de 25 anos e um rapaz de 18. Os dois foram presos e apontados pela Polícia Civil como suspeitos na morte de Lucleito Oliveira Gomes, de 20 anos. O corpo da vítima foi encontrado às margens de um rio, no bairro Santana, em Muriaé, na Zona da Mata. Foram os próprios parentes do rapaz que encontraram o corpo dele. Lucleito tinha saído de casa na noite de 30 de julho e, desde então, não tinha mais dado sinal de vida. Sem notícias, os parentes resolveram sair em busca de informação de um possível paradeiro do rapaz. Mas, já era tarde demais. Lucleito foi encontrado sem vida às margens do rio Muriaé. O corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para registrar a ocorrência. A polícia civil também foi até o local e deu início às investigações. Foi possível levantar já naquele local, observando a mecânica, a possível autoria e rota de fuga. Já no sábado, depois dessas diligências, retornamos lá com a equipe já na segunda-feira, fazendo os trabalhos iniciais de investigação, levantamento de câmeras, cruzamento de informações, utilização de técnicas de investigação. E foi possível verificar que dois autores, dois investigados, ao que tudo indica, praticaram a execução deste crime bárbara. Ainda segundo o delegado, que liderou as investigações, Lucleito foi morto na noite anterior ao encontro do corpo dele. O crime, embora o corpo tenha sido encontrado dia 31, conforme a equilatada já no inquérito policial, o crime teria ocorrido na noite do dia 30. A vítima, o Lucleito, foi atraído para o local de execução. E lá chegando já estava um dos autores. E este autor, com a pedra na mão, desferiu vários golpes na sua cabeça. Ele veio ficar desacordado e este outro autor também, ato contínuo, praticou ato de execução, também utilizando uma pedra. E após ele estar, ao que tudo indica, ainda com vida, mas já peregrinando ali no combate para se manter vivo, os investigados jogaram ele dentro do rio Muriaé. A polícia não informou onde os dois suspeitos foram localizados, mas disse que, ao serem detidos, ambos confessaram o crime e também entraram em contradição. Eles teriam tentado mudar a versão dos fatos. Esses investigados confessaram a prática do crime. No entanto, hoje, aqui, houveram por bem de mudar parte desta versão. No entanto, versão esta que não sustenta na apuração criminal da participação efetiva na execução desses dois investigados. A motivação do crime ainda é um mistério, mas a polícia acredita que uma suposta ameaça feita pela vítima, um dos suspeitos, tenha sido a causa do homicídio. Entretanto, as investigações ainda continuam. Se deu pelo fato de uma suposta ameaça entre a pessoa vítima que morreu e em relação aos investigados. É bom destacar que as investigações ainda estão em andamento. A gente não descarta que tenha outras motivações, notadamente relacionadas a tráfico de drogas e também que haja a chance concreta que possa haver um mandante. Os dois homens foram levados para a delegacia e depois encaminhados ao sistema prisional.